Carlos, jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais além da verdade? Juro. Por que você não vai dar preço de carro? Porque o nosso estoque, a maioria dos nossos carros, estão abaixo do preço da tabela já. E do Jornal do Carro. Pode fazer a cotação aqui que vai ver que os nossos preços são praticamente embatidos. E a taxinha, como é que é? Taxa esse final de semana a partir de R$ 2,75, esse final de semana. Quer uma dica? Consulte o site www.s7multimarcas.com.br, tem fotos, tem planinho, tem tudo. Endereço Avenida Nazaré? 996. Telefone? 6915-7001. S7.